Então, assim, eu nunca comi porque é saudável. Eu comia porque eu gostava do gosto do que eu comia. Então, assim, eu tenho coisas na minha vida... Eu acho que hoje em dia tá muito mais fácil, né, pra você não comer besteira. Por quê? Porque hoje você pode comer um doce, né, maravilhoso... Com ingredientes que são... Com ingredientes fantásticos, funcionais. Funcionais. Perfeito. É isso. Então, assim, hoje tá muito mais fácil. Na minha época não é assim. Mas, graças a Deus, eu nunca fui muito doce. Ao mesmo tempo que você tem uma difusão muito grande de outros alimentos que não são saudáveis, ricos em conservantes, em açúcares, então... Que tornam-se mais fáceis de serem acessados, de serem consumidos, né? Com certeza, né? Eu acho também que o propósito... O propósito não, mas, assim, o fato das pessoas comerem não tão bem assim, justamente nessa tensão, né? Eu acho que a pandemia também foi uma questão muito importante, né? Porque as pessoas ficaram muito nervosas, né, com tudo que aconteceu, vendo tudo que... E é engraçado, porque no meu caso, eu tive muito... Eu não deixei de sair um dia da minha casa na pandemia. Eu acho que, assim, todo dia eu ia andar de bicicleta, eu ia correr na praia, dar um mergulho. Você manteve essa sua rotina, né? Eu ficava indignado quando falava que você não podia ir pra praia, você não podia... Que eu acho que, cara, assim, uma coisa que eu fiquei indignado nessa pandemia foi a questão de ninguém falar da saúde. Então, assim, como é que a gente tá numa pandemia e ninguém fala o propósito de você comer bem, de se alimentar bem, de fazer ginástica, de... Porque isso vai te fazer com que eu seja uma pessoa mais forte, né? E é um processo, isso é importante de ser entendido, até... Você fez um comentário antes da gente começar, que é muito interessante. É o estilo de vida que eu busco, como eu quero envelhecer. Isso foi uma... Não, lógico. Porque eu prestei muita atenção. Esse meu tio, por exemplo, ele me liga hoje, ele tem 81 anos. Sobrinho, vamos almoçar? Vamos. Vamos dar uma malhada antes? Vamos. Então, a gente vai pra academia, mara e depois vai almoçar. Então, assim, o meu propósito é esse. Tá com 81 anos e fazendo o que ele faz. Malhando, jogando vôlei que ele gosta. Ele faz 600 abdominais por dia. Cara, tem 81 anos. 600 abdominais por dia. Nossa, ele tem 82 anos. 81 anos, 81. 81? É.